Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou estar mexendo com a versão TFS padrão, mas sim vou estar mexendo com o Poketibia. E o servidor de Poketibia que eu vou estar usando aqui vai ser o Pota versão 1.2. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como corrigir um bug clássico desse servidor, que é o bug do Fly, e como que é esse bug do Fly. Como vocês podem ver, enquanto eu estou usando o Fly onde já tem um piso, então eu estou usando o Fly aqui no chão normal, eu estou conseguindo andar normalmente na velocidade padrão. Porém, se eu subir o andar, e eu tentar voar aqui, pode ver que eu vou andar todo lagado. Então esse é o bug que a gente vai corrigir no vídeo de hoje. Então a primeira coisa que eu vou ver é como que funciona esse script. E esse script vai estar em Data, Criatura Scripts, Scripts, Fly Event. E ele é um script do tipo OnMove. Esse script nas versões TFS padrão, ele só existe para monstro, não existe para jogador. Então isso aqui foi uma alteração na source que foi feita para o jogador também ter esse evento. E para a gente entender melhor esse código, eu vou tirar aqui todos os comentários que não estão sendo usados. Pronto. Como funciona esse código? Ele vai pegar o jogador, vai verificar se o jogador está voando. Aí, no piso que o jogador está saindo, ou seja, o piso que o jogador está, ele vai fazer o movimento para o outro piso, ele vai verificar se tem um item. Esse item Fly Floor. Se esse item existir, ele vai remover e depois vai criar um item na posição que o jogador está andando. E aqui que está o problema. Isso daqui gera lag porque a gente vai esperar o chão ser criado para depois fazer a movimentação. E se a gente for ver, por exemplo, aqui no chão onde já existem pisos, ele não tem lag. Porque eu não vou precisar ficar esperando criar para depois fazer algum movimento. Então, para solucionar esse problema, a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que eu me movimentar no céu, que não é no chão aqui, eu vou criar pisos não só na posição que eu vou estar me movimentando, mas em volta de todo o personagem. Então, sempre que ele for dar mais um passo, o chão já vai existir. Eu vou apenas completar em volta do personagem. Beleza? Beleza? Então, vamos ver como vai ficar esse código. Uma coisa que eu gosto de fazer, para evitar, por exemplo, um if dentro de outro if, e para o meu código não ficar muito verticalizado, antes de fazer um if e verificar se alguma coisa é verdadeira, eu faço o contrário. Eu verifico se ela é falsa. Então, eu posso fazer... Se o jogador não está voando, então só vou dar o Return True e acabou. E essa parte aqui eu posso remover. Eu não vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui só no final. E a primeira coisa que a gente vai fazer é remover os tiles que não estão sendo usados. Isso vai ser em volta do jogador. E como a gente pode ver se um tile está sendo usado ou não? A gente vai ver se esse tile existe primeiro. Depois, se esse tile, ele não tem ninguém em cima. A gente não vai querer ficar tirando o tile dos outros jogadores e bugar o voo deles. E também a gente vai ver se esse tile vai ser diferente, a posição dele é diferente desse two positions. A gente não vai querer também remover o chão de onde o jogador vai andar. Então, para isso, a gente vai fazer dois laços de repetição. Um para a gente ver no eixo x e outro no eixo y. Então, a gente vai fazer do i de menos 1 a 1, que vai ser em volta do jogador. Mesma coisa para o j. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma variável chamada newPosition, que vai ser a nova posição que a gente vai fazer as verificações. Essa posição vai ser em volta de onde o jogador começou a andar. Então, ele vai ser de fromPosition.x mais i, fromPosition.y mais j e fromPosition.z. E daí a gente vai verificar se existe um tile de newPosition. Então, a gente vai criar outra variável chamada flyItem. E esse flyItem, ele vai ser... Nós vamos pegar um item desse tile. E esse item vai ser o flyFloor. E daí, a gente vai fazer as seguintes verificações. Se esse item existir, e nessa posição nova não tiver nenhuma criatura, ou seja, getCreatureCount igual a zero, e essa posição que a gente está checando, ela é diferente de twoPosition, então a gente vai remover esse flyItem. Tá? Então, deixa eu explicar esse código de novo pra vocês. A gente vai pegar em volta do jogador no eixo X e no eixo Y. Aí a gente vai instanciar essa posição. A gente vai verificar se existe um piso nessa posição. Então, se existir, a gente vai pegar um item desse piso. Se esse item existir e não tiver ninguém em cima desse piso, e a posição que a gente está checando é diferente da posição que o jogador vai estar, a gente vai remover esse item que a gente pegou. Agora, a gente vai fazer a parte de criar os novos pisos. Agora, a gente vai criar os novos pisos. Essa parte aqui é mais fácil. Então, a gente vai fazer os mesmos laços de repetição, que a gente vai querer pegar em volta do jogador, tanto no eixo X quanto no eixo Y. A gente vai criar outra variável chamada newPosition. E ela vai ser uma posição. Só que a gente vai pegar em volta do jogador pra onde ele andou, tá? E não de onde ele está andando. Então, a gente não vai usar o fromPosition. A gente vai usar o toPosition. Mais i, toPosition.y, j. E o toPosition.z. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse newPosition e a gente vai usar uma função que é nativa do Bota, que é o createFlyFloor. Beleza? E é só isso que a gente precisa. Então, eu vou remover aqui essa parte. E vamos ver agora como que vai ficar o nosso fly. Se eu dar Reload, no chão tá normal. E agora, se eu subir o andar, eu não tô mais andando com lag. Porque toda vez que eu der um passo, o chão já existe e eu só vou estar completando em volta do jogador. Beleza? Eu posso até fazer o seguinte. Aqui, quando a gente tá removendo um item, eu posso pegar o newPosition e mandar um Magic Effect só pra vocês verem que tá removendo tudo em volta do jogador menos a posição que ele tá andando e a posição que ele tava antes. Então, se eu dar outro Reload aqui e eu andar, ó, a gente pode ver que a gente tá removendo tudo em volta e nas posições que o jogador não estava e também não vai estar depois que ele fazer a movimentação. E se eu fizer a mesma coisa aqui depois onde eu tô criando novos pisos, a gente vai ver que a gente vai estar criando os pisos, né, depois que o jogador se movimentou em volta dele. Então, o nosso jogador sempre vai estar andando onde já tem piso e só vai estar criando os próximos pisos em volta. Beleza? Então, é assim que a gente corrigiu esse bug e agora o Fly ele tá bem melhor a gente consegue voar tranquilamente sem nenhum lag. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô aprendendo a mexer com Pokétib então, talvez, demore um pouco pra eu postar mais vídeos sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.